É que é vinho, é JTB E a gente vem desviando Não se acredita Segura que é seu vinho na conta Na ponte sem se enfeitar não O que é vinho agora veio pesadão Fica bem, agora que abre o ar É mais um hit pra recoleção O que que tá fazendo por lá no chão O que é vinho agora veio pesadão 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 Segura que é seu vinho na conta Na ponte sem se enfeitar não O que é vinho já tá vinho boladão O que é vinho agora veio pesadão É mais um hit pra recoleção O que vai fazer por lá no chão O que é vinho já tá vinho pesadão O que é vinho já tá vinho agora 체balinho meu pé é pra mexer é a dança é a dança e quando eu orlo é para mexer é a dança é a dança e ainda quando eu morro chacoalha on E aí E aí E aí E aí E aí E aí